Perry Ashby é um dos maiores fabricantes de roupa de tênis de Londres e tênis, aquela história que a gente já falou, a gente já mostrou raquete, se você não viu, você vai ver daqui a pouco aqui de Atlanta, tênis é um esporte sem dúvida nenhuma, quem faz gosta de fazer bem vestido, então a gente tá aqui mostrando, olha, tem modelos que você não acredita, lindas, lindas, é uma roupa de extrema grife, tá, que é uma coisa importante, você pode não só representar a Perry Washby em São Paulo ou Brasil, como você quer, eles não têm representantes, como você pode também licenciar, você que já fabrica, pede um licenciamento, olha isso aqui que divino, gente, tem umas loiras maravilhosas aqui demonstrando pra você, olha, tem vários modelos, você pode aí ver nos quadros, é uma etiqueta fantástica, isso aqui vende feito água, claro, porque todo mundo que joga tênis tem que ter uma roupa legal, né, e depois que você vê esse tipo de confecção pra tênis, com certeza você não vai querer nenhum outro nunca mais, é dinheiro, gente, então aquela história de sempre, American New Business, telefone tá aqui no seu vídeo, telefona, vai agora, entendeu, não perde o tempo, porque se você não ligar agora, alguém vai ligar na sua frente, eu tenho certeza que absoluta, é dinheiro na certa, Perry Washby, não há que dia tanta na joja, a gente volta já.